Olá pessoal, beleza? Bom? Aqui é o Vuda do Sat, ó. Hoje eu vou falar com vocês a respeito dessa marca aqui, a BTV. Tá vindo muito BTV com a memória corrompida e com o processador queimado, tá bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso técnico que ela traz lá nas bancadas fazendo um BTV-OND que chegou a guarinha pra gente. É processador, tá? Eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês também alguns BTVs e alguns aparelhos de BTV que estão prontos, tá bom? Então, veja bem, esse B9 aqui, ó, foi feito o processador dele, tá? Já tá ok, já foi feito o processador, já foi feito o desbloqueio do Mac, já tá ativado já, tá tudo certinho. Esse BTV-11 aqui foi feito a memória dele, tava queimado a memória dele, tá bom? Tava corrompido nossos erros, ela também já tá do bloqueio. Esse outro 11 aqui foi feito o processador dele também, ó, tá bom? Já tá funcionando tudo certinho, perfeitas condições, já foi feito já a marca do Mac, já foi feito já a ativação dele, tá bom? Esse BTV-Xpress aqui, ó, também tava com o processador queimado também, trocamos o processador dele, ele também tá funcionando perfeitamente. Vamos abrir ele aqui, fazer ele funcionando, desbloqueado, tudo certinho, bonitinho, tá bom, pessoal? Tem alguns outros aparelhos também que tá prontos aqui, ó, por exemplo, esse Fisky aqui, ó, Fisky TV, que tá pronto, esse HPV-5 aqui também, que a gente fez o processador dele também, tá bom? O Fisky TV, se não me engano, foi a memória que a gente fez dele, tá? Esse BTV aqui, esse 11 aqui, ele também foi feito um reparo na placa dele também, tá bom? Que tinha alguns dobradores de voltagem que tava queimado, tá bom? Agora vamos lá para a bancada que eu vou mostrar pra vocês lá, o nosso técnico fazendo o BTV-11, o processador. Antes de começar o vídeo, mostrando pra vocês a troca do processador do B11, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal e se calentenados nas novidades, tá bom? A gente vai fazer vários vídeos explicativos, mostrando pra vocês aí todas as novidades, como vir os aparelhos de BTV, de satélite, de net, os concertos, os tipos de problemas mais comuns, tá bom, pessoal? Ó, estamos com o Instagram novo também, curtam lá, se inscrevam também, tá bom? O YouTube, Instagram, Facebook, esse aqui é a nossa bancada, esse aqui é o nosso técnico Johnny, tá bom? Que ele tá fazendo o BTV-11 que chegou aqui, o Johnny, o que aconteceu com esse BTV aí? Esse BTV aqui chegou com... não tá dando imagem na televisão e a gente vai fazer a troca do processador aqui pra ver como fica. Certo, beleza. Olha aí, ó, o processador já foi trocado, tá bom, pessoal? A troca já tá pronta, vamos lá testar ela agora, tá bom? Já foi também feita a ativação, já fez a troca do Mac dela, tá bom? Agora é só testar aqui novamente, já testamos na bancada, vamos testar agora pra vocês aqui na televisão. Olha aí, ó, já ligou normalmente, né? Quer dizer que só foi feita a troca do processador mesmo, viu? Resta a memória, tava ok, os dobradores de voltagem, reguladores, tava tudo certinho. Olha aí, como vocês podem ver. BTV, BTV-11 tá em acima novamente. Agora vamos deixar em 24 horas testando. Os aparelhos que vêm de fora do estado, pessoal, a gente deixa 24 horas testando antes de mandar pro cliente novamente, anterior, outros capitais, outros lugares fora daqui de São Paulo, tá bom? Você pode enviar seu aparelho via Correios, tá? Aqui tá o nosso endereço, o nosso CEP, tudo certinho. Você pode ir em qualquer lugar do Brasil, a gente recebe, faz o reparo, conversa com vocês via WhatsApp e depois a gente manda de novo, tá bom? Olha aí, ó. A memória funcionou novamente. Perfeitas condições. Beleza? Ó, pessoal, precisou de assistência técnica, desbloqueador de canais, categoria, IPTV, pessoal de internet, satélite, de antena e de net, vem pra do site, beleza?